Olá, eu sou a Laura Bacelardo, Escreva Seu Livro, e vim aqui hoje dar mais uma dica para você ser um bom escritor, uma boa escritura. Uma dica para você escrever melhor. Você está lá com as suas ideias, fervilhando, está lá experimentando escrever, e gostaria de saber de alguma coisa que vá com certeza melhorar a sua técnica de escrita, vá com certeza melhorar o seu texto. Eu vou dar aqui uma dica infalível. Cebolinha iria provar, né? Ele que gostava de planos infalíveis. Muito bem, a dica infalível é... Leia. Mas não é leia assim jogado. Qualquer, todo e qualquer escritor, todo e qualquer editor que estiver dando dicas a outros escritores, vai dizer leia livros. Leia bastante. Leia todo tipo de material. Mas eu vou dizer a você uma coisa assim um pouquinho mais esperta. Leia de maneira estratégica. O que é ler de maneira estratégica? É, primeiro, leia os livros importantes do gênero que você pretende escrever. Se você pretende escrever uma história policial, leia livros policiais. Tanto os antigos como os novos. Leia de autores nacionais e estrangeiros. Não leia só estrangeiros, não leia só clássicos. Leia os autores nacionais. Leia os autores recentes que foram publicados. Preste atenção nas obras. Aquilo que agrada você. Ler deve ser um prazer, né? Ainda mais do gênero que você pretende praticar. Então leia lá e vê, putz, isso aqui tá muito legal. Gostei. E isso aqui, nossa, que chato. Ai, meu Deus, que coisa ruim. Não gostei disso aqui. Então, meramente, ao ler no seu gênero, com essa sua anteninha ligada, o que você tá gostando e o que você não tá, você já está dando aulas a você mesmo, a você mesma, do que fazer, do que usar. Que recursos funcionam e quais não. Você, como leitor, como leitora, você já está testando aquilo que funciona bem naquele gênero. E aí eu estou falando de gênero literário, isso vale pra ficção, mas vale também pra não-ficção, tá? Você quer escrever um livro de engenharia? Leia os livros de engenharia existentes. Veja o que é que tem, o que é que tem de bom e o que é que tem de ruim neles. Ao ler, também, leia com prazer, deixe a leitura correr, vá atrás. Puxa, gostei dessa capa, gostei do que esse autor diz. Puxa, gostei dessa fulana aqui, olha só, ela tá brincando com uns temas legais. Ou seja, leia o que que tá acontecendo. É muito bom você criar esse senso do que tá acontecendo, fazendo daquilo que funciona e daquilo que não funciona hoje. Porque os leitores mudam, tá? Leitores lá dos anos 90 gostavam de algumas coisas, dos anos 2000 gostavam de outras, e agora gostam de ainda outras. Você tem que ficar ligado ao que é que tá acontecendo hoje. Preste atenção, também, àquilo que é muito repetido. Veja se você não consegue mudar isso que é muito repetido. Muitos gêneros têm clichês, têm hábitos. Às vezes, maus hábitos. Então, é muito interessante se você, ao ler os livros, você, oxa, de novo isso aqui? Puxa, de novo? Ai, o livro romântico, ai, o cara, de novo, seduz a menina desse jeito? Ai, a fulana, de novo, se apaixona desse mesmo jeito? Entendeu? Você saca aquilo que é muito repetido, por quê? Porque, ao ler, você diz, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer pra outro lado. Eu vou brincar de outro jeito. Então, você vai quebrar os clichês, ainda mantendo as expectativas do gênero. Muito interessante você ler com esse olhar. Então, ler com o olhar do que funciona e do que não funciona, ler com o olhar daquilo que é repetido, e veja, aí sim, ler bastante pra ver o que você acha que está faltando. Você sente que, puxa, seria tão legal uma literatura de fantasia que fizesse isso? Não tenho visto. Em vez de fazer mais uma literatura de fantasia com dragões, ferozes, e seres com espadas, que tal? Puxa, tô sentindo falta disso. Puxa, acho que ficaria legal isso. Isso. Então, veja, aí sim, né? Você tem que ler bastante pra sentir o que está faltando e o que você acha que seria bacana dentro daquele gênero. O que você acha que seria uma provocação, daria um diferencial. Escrever algo diferente é sempre um risco. Pode ser que não dê certo, mas pode ser que dê muito certo. Então, sempre recomendo. Ao ler, tenha esse olhar estratégico, porque você pode achar algo pra onde você quer ir e arriscar. Muitas vezes esse risco dá certo. Muitas vezes essa brincadeira, essa sua construção, essa sua criatividade funciona e você pode até criar um subgênero novo, né? Como o pessoal aí que criou recentemente as meninas, começaram a escrever histórias de suspense do ponto de vista feminino. Isso foi uma mudança, né? Acho que elas cansaram de ter tanto arte. Sempre é o homem que investiga, sempre é o homem que vai atrás. Vamos botar uma menina, uma mulher pra ir atrás. Então, quando você faz diferença, às vezes você cria um subgênero. Então, agora vem um monte de livros copiando essa diferença que foi criada ali por um escritor ou uma escritora que arriscou ser diferente. Então, eu recomendo. Você quer melhorar a sua escrita? Leia, mas leia com olhos estratégicos. Para, inclusive, procurar o que faria a diferença, o que faria a sua obra se realçar. Boa sorte! Dê o seu curtir simpático aqui embaixo, por favor, e compartilhe com os amigos. Tchau!